E esse aqui também que eu vi ele cantando Quando eu tava aqui tocando meu LP na minha vitrola Eu vi ele tocando, cantando E agora eu só vi ele fazendo o gesto com a boca Quero escutar agora, o que você vai cantar? Eu vou cantar Chitãozinho Chororó, evidente Chitãozinho Chororó, vamos aplaudir, vai lá, capricha Pode ir lá no meio que eu deixo você aí, vai lá Se for bom a gente aplaude, isso E daqui a pouquinho nós vamos pros nossos comerciais Fiquem ligadinhos Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar o coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Eu me afasto e me refendo de você Mas depois me entrego Faço de falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou Um louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não tá mais Pra separar as nossas brilhas Joga a mão de a praça e me canta comigo assim Vocês! E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negar em nossas aparências Disparção das evidências Mas já que me vem fingindo Se eu não posso enganar meu coração Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero assinudo Eu preciso do seu beijo Eu me entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que se vê Diz que é verdade E que ligadinha aí Nós vamos pros comerciais e voltamos já já Não muda de canal eu não, hein? Espero aí por você Segura, vai lá Descreve E tem saudade Que ainda você quer viver Pra viver Ei, ei, ei E eu... Eu... Obrigado.